O que é a Copa do Mundo? Quarta, segunda, quinta e sexta, às 5 horas da tarde e na terça e quarta sempre às 8h30 da manhã, tá certo? Então tá certo, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal nessa tarde de hoje. Só quero lembrar você, convidar, desejar você que amanhã tem manifesto na rodovia Olívio Reco aqui em Morro da Fumaça e vai descer na BR-101 para falar sobre esse assunto também. Um dos organizadores do movimento é o Jusinei, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Esplanada. Boa tarde, Jusinei. Boa tarde, boa tarde a todos aí, um final de tarde, nem é bem tarde, quase noite, né? A gente tá aí de novo aí para nós reforçar o convite a todos aí, né? Porque nós já perdemos a chance com os caminhoneiros aí de endereitar o Brasil, não ajudemos os caminhoneiros. Agora é a vez de nós tentar arrumar a nossa ciclovia. Se o povo não nos ajudar, vai ficar complicado. É, vê só, vê só, se o povo não nos ajudar, vai ficar complicado. Por quê? Aquela ciclovia ali, aquela rodovia, aquela ciclovia de todos nós, ali tem quase 5 milhões investidos, né? Quase 6 milhões investidos, são 5,4 milhões de reais investidos na reforma daquela rodovia e mais a construção da ciclovia, foram investidos quase 6 milhões de reais. Ou seja, dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu. E nós temos que preservar, temos que zelar pelo dinheiro público, junto com os nossos representantes que nós elegemos lá atrás, na última eleição. Talvez até muitos de nós não lembramos mais quem foram os nossos candidatos, né? Porque muitos que foram os nossos representantes que nós votamos na última eleição. Há 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás, 3 anos e meio, porque agora em outubro tem eleição, muitos não sabem, porque votaram por indicação, votaram porque o amigo pediu, ou muitos votaram porque foram na boca de urna e acharam o papelzinho ali e votaram, né? Puxa, como temos mal, hein? Como temos mal, né, Justinei? Quantos amigos eu vivo lá, perguntei, sim, mas se votasse como? Ah, eu fui lá na boca de urna, eu tinha um papelzinho lá, eu peguei e votei naquele. Todo feliz da vida, né? Feliz, animado, porque votou, mas não sabe nem quem votou. É uma barbaridade. Acontece muito lá também? Não é só aquilo lá também, Justinei? Acontece, acontece bastante, lá na Esplanada também, infelizmente no dia eu fico mais atrás de 10, 20 reais do que ver qual é o candidato melhor para eleger. Se não começarem a mudar, nós vamos viver toda a vida dessa maneira aí. Os políticos enrolando e fazendo o que querem do jeito deles, que daí o povo vai se compro mesmo. Vê só, gente, ó, tem muito, vamos aqui, vamos dar uma amenizada, vamos defender um pouquinho a classe política. Eu vou dizer o porquê. Porque se a justiça permite que eu, você ou qualquer pessoa se candidate a uma vaga, então nós estamos dentro da lei, não é verdade? Todos estão dentro da lei. Todos os candidatos estavam dentro da lei. Por quê? Porque foi possível registrar suas candidaturas. E se estavam dentro da lei, ora, então poderiam ser votados. O grande problema é que eram pessoas que não tinham nada a ver com a política, que não gostavam de política, que viram muitas vezes a política uma forma de ganhar vida, ou então porque tinham uma ideia, ou tinham ideias próprias, não baseadas nas ideias coletivas, comunitárias, resolveram deixar o seu nome, ou por indicação de um padrinho, de um padrinho político, aí deixaram o nome. E aí, como eu disse, muitos votaram, como o Jusinei falou, muitos votaram por dinheiro, na correria, na boca de urna, por causa de 20, 30, 50 reais, e outros porque achavam o papelzinho, outros porque votaram por indicação de um amigo, e aí acontece essa barbaridade, essa má qualidade política do Brasil. Muitos políticos podem até estar dizendo, ó, Beto, mas também não generaliza. Não, não estamos aqui, de forma alguma vamos generalizar, porque tem políticos bons sim. Quem diz que não tem político ruim, tá errado. Mas se mostrou no Congresso Nacional, com a naba que está esse Brasil, nesse momento, podemos dizer assim, tem 500 e poucos deputados, que um presidente só faz quando tem o aval da Câmara dos Deputados do Senado, que a maioria são coisa ruim. Ah, mas aí, então tá aí, então você concorda comigo, que a maioria dos nossos representantes que estão lá, são coisa ruins. Bom, se nós concordamos com isso, então, nós ando de concordar também, que eles estão lá, porque nós, nós, votamos mal. Votamos na pessoa errada. Votamos por aqueles, por aqueles, por aqueles itens que eu acabei de citar ali atrás. Por dinheiro, micharia, que não resolve o problema da vida dele. Por indicação, um amigo disse, ó, vota nesse aqui, muitos vão lá e votam sem conhecer o cara, sem conhecer ele ou ela. Aliás, as mulheres devem muito para elas mesmas, votam em poucos candidatos mulheres. E aí, quando votam ainda vão lá, muita gente vão lá e tiram ainda, sem esperar o fim da picada, terminar a picada, né? Então, muitas mulheres também têm que ser eleitas também para dar um equilíbrio nisso, quem sabe na próxima eleição. Muitos votam por indicação, como eu já falei, muitos por dinheiro, e muitos votam por, porque acharam o papelzinho na boca da urna, ou porque gravaram na televisão, o cara falou bonito, ou porque muitos, Justinei, já ouvi falar, pessoas dizem que votam também candidatos porque ele era bonito, porque ela era bonita. Então, aí nós não podemos reclamar. O que nós temos hoje, a qualidade dos políticos, nós temos a reflexo daquilo que nós votamos. Todo povo tem um governo que merece. Ah, você está gostando do governo assim? Então, você tem um governo que merece, um governo bom para você. Ah, mas você não está gostando? Quem de nós não está gostando? Nós temos justamente o governo que nós merecemos. Bom ou ruim, é o governo que nós merecemos, ou nós apoiamos, defendemos, fomos para a rua ou não fomos para a rua, é isso que acontece. E são 500 deputados que estão vindo agora aqui, são não sei quantos governadores, mais de 500 deputados federais, são 40 senadores, me parece, 45, aproximadamente isso, ou 60, 100 senadores, sei lá o que for. São os deputados estaduais, que tem diversos, são os governadores, então tudo isso vão ser eleitos agora. Vão daqui a pouco, dia, agora em outubro, e nós temos uma grande oportunidade de fazer tudo diferente, tudo da melhor forma possível, para que nós possamos ter um pouco mais de qualidade na questão política. Ah, Beto, porque eu não gosto de política. Aprenda a gostar de política. Tem que gostar de política e faça da melhor forma. Ah, mas o outro não faz, não importa o outro, faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte. Tem alguém aí, Rale? Vamos lá? Samira, muito obrigado, seja bem-vinda aqui no nosso canal, nessa tarde de sexta-feira. Wilson Persson, boa tarde. Simone Fraga, que bom tê-la conosco aqui nessa tarde. Sa Dagostin, seja bem-vinda. Bem-vinda. Misleine, bom tê-la conosco. Lígia Silva, seja bem-vinda também no nosso canal. Terezinha Piva, que bom tê-la conosco. Clédio Silva, que bom tê-la conosco também. Leia da Cruz, sempre bem-vinda aqui no nosso canal. Priscila Matiola Mendes. Priscila, boa tarde. Eloir Sterling. Eloir, Eloir? Eloir. Eloir Sterling. Grande abraço, muito obrigado pela preferência aqui no nosso canal. Albani da Silva. Albani da Silva, seja bem-vinda aqui no nosso canal, muito obrigado pela sintonia. Ontem, dia 14, foi o dia universal de quem? Dia universal de Deus. Dia universal de Deus. Ah, pois é, dia universal de Deus. Foi o dia do solista. Dia do solista. Dia do solista, isso ontem, tá? Quem faz solo musical? Dia da manicure. Dia da manicure, opa, show de bola. E o dia mundial do doador de sangue. E dia mundial também do doador de sangue, show de bola. Tudo isso ontem? Tudo isso ontem. E hoje? Ontem foi o nascimento de Che Guevara. Ontem também foi o nascimento de Che Guevara. Isso, o Vilshambeck citou isso, ainda falou ontem aqui no programa. E do Donald Trump. E do Donald Trump. O atual presidente dos Estados Unidos. Dia de Santo Eliseu. Dia de Santo Eliseu. E Holanda da Polônia, bem-aventurada. E hoje? Ah, ontem foi a morte do escritório argentino Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges. Foi a morte do escritor argentino Jorge Luiz Borges. Ontem, também. Vamos para hoje. Para hoje? Hoje é dia mundial da conscientização da violência contra pessoas idosas. Todo mundo ligado, hein? Todo mundo ligado. Dia global do vento. Dia global do vento. Dia global do vento. Que é importante. Eu não sei qual foi o objetivo disso, mas é importante. Dia de São Vitor? São Vitor. São Vitor. São Vitor. São Vitor. Dia de São Vitor. Não é São Vitor, não. São Vitor. Morte da cantora Ellen Fitzgerald. Morte da cantora Ellen Fitzgerald. Gerald. Ellen Fitzgerald. Hoje é dia de Albertina, bem-aventurada. Hoje é dia de Albertina, bem-aventurada. Albertina Bertinbrock. Bertinbrock. Fechou? Fechou, então está aí. Hoje os dias aí. Nós temos aí o Gilcinei ainda, na corrida aí, procurando ver se tem algum São Gilberto e São Gilcinei. Não tem, tá? Não tem nosso varrido desse calendário santíssimo, né? Não há chema ainda. Não há chema. Eu acho que nós vamos longe aí pra achar isso. Vamos. Pois bem, gente. Voltando aqui a nossa conversa. Hoje o Gilcinei vem aqui pra uma boa causa. Amanhã, às nove da manhã, vai ter manifesto na rodovia Olívio Sequinel. Aquela rodovia que sai de Morro da Fumaça e vai até o bairro Esplanada. Qual o motivo dessa manifestação, Gilcinei? O motivo é a conclusão da ponte e já vamos mostrar também os buracos que a Kazan fez ali e não deixou, que eu acho que quando faz o buraco já devia arrumar em seguida, não deixar virar um transtorno. E também falar, né, que o povo vê que se os políticos estivessem bem preocupados, eles já tinham feito aquela ponte, porque aquilo ali, tomara Deus não morrer ninguém ali, mas está um perigo. É pra vocês verem os políticos que estão hoje no poder, que fizeram projeto e não fizeram a ponte, é uma vergonha. Não sei se fizeram projeto, se comeram dinheiro, não sei o que fizeram. Isso aí é problema deles, mas eles têm que dar um jeito. Então o povo tem que ir com nós amanhã cobrar. Quanto mais gente ali, mais força nós vamos ter, né, Roberto? Só lembrando, só lembrando a você que, por exemplo, o deputado, ele não tem o poder de fazer, mas tem o poder de fiscalizar. O vereador não tem o poder de fazer, mas os vereadores, não só de Isara, de Morro da Fumaça, mas de toda a região, tem o poder de fiscalizar. Aliás, estão até fazendo, já tiveram algumas viagens essa semana também, no passado já houve alguns movimentos, né? Porque se começar a fiscalizar, se nós começarmos a fiscalizar isso, através de nós, comunidade e também dos nossos representantes políticos, seja de vereadores, prefeitos, deputados, a coisa sai. O Juscelino tem razão. Não foi porque a qualidade de representação é fraca. Ora, se constrói uma rodovia com quase, no valor de quase 6 milhões de reais, uma rodovia com ciclovia. E aí esquece de licitar as duas pontes. Ou seja, vamos recapitular aqui, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos ver como dá... É sério, mas dá vontade da risada. Se constrói, se reforma toda uma rodovia, que ficou show de bola, bonita, bem sinalizada, bacana. Uma ponte e a ciclovia... A rodovia, ela passa por duas pontes, as pontes são pontes estreitas, mais aptas para a reforma da rodovia. Junto com a reforma da rodovia, foi construída uma ciclovia de aproximadamente 7 quilômetros, que vem da Esplanada até Morro da Fumaça. Do bairro Esplanada, próximo à BR-101, até Morro da Fumaça. Até aí tudo bem. Só que esqueceram de fazer a ponte. Eu não sei qual foi a intenção. Eu acho que não esqueceram ali, Juscelino. Eu acho que ali foi a maior intenção, foi a maior intenção, porque não tem como... No projeto, certamente, é isso. Mas por que não foi licitada a ponte juntamente com a... A ponte nós licitamos de hoje, depois? Será que é isso mesmo? Será que é regra? É regra? Aí eu estou sendo ignorante. Se for isso, for regra. Não, primeiro faz a licitação da ciclovia e depois diz a lei que é preciso fazer a licitação da ponte depois. Aí, perdoa a minha ignorância. Mas eu não acho que seja isso. Eu não acho. Eu não acredito que isso possa estar como seja a regra geral aí da coisa. Porque não licitaram as duas pontes. E aí, gente, a ciclovia está pronta já faz dois anos, né, Juscelino? É, dois anos. E é a mesma coisa de fazer uma casa e não fazer a porta, né? Fazer uma ciclovia e não fazer a ponte, não tem nem encabimento. Não tem como. Ali, falta o nosso deputado aí fiscalizar mesmo, como diz o Beto, porque senão não tem jeito. Faz o que querem. E se não fosse tão perigoso, a gente ainda nem estava reivindicando, né, Beto? O problema maior ali é o perigo. Ainda bem que não aconteceu nada até agora. Tomara não acontecer. Porque eu acho que cabe até um processo para o Estado se chegar a morrer alguém ali numa coisa mal feita daquela linha. Porque, vê só, as pessoas, né, Juscelino, elas, porque como a ciclovia ficou bonita e ficou bem feita, podemos, temos que dizer isso, ficou bem feita, não é isso que nós estamos questionando. Ah, Beto, mas se não faz, fala, se faz, fala. Não, nós não estamos falando, questionando em relação à ciclovia. O que acontece? As pessoas, elas, tanto fazem caminhada de pé, sua caminhada diária, como também fazem um passeio ciclístico ali. Fazem treinamento com bicicleta, né, passeiam ali com bicicleta, porque ficou bom. Além de ser um ato em benefício da saúde, caminhar e andar de bicicleta, aquilo também ficou bom, é elegante, é um passeio, é uma diversão. E aí, a diversão vai, quem sai de morro da fumaça, ou quem vem da esplanada, a diversão, a alegria vai até na ponte, até onde chega o rio, os dois rios que tem ali. São dois rios, né? Dois rios, é. É o rio Ronco d'Água e o rio... Esperança, se não me engano. O rio Esperança. Então, quando chega naquela ponte, o pessoal tem que sair ali, o movimento é grande, tanto de pessoas que estão usando aquilo ali, como também quem... na rodovia. Quando as pessoas chegam na cabeceira da ponte, onde era pra dar continuidade, como não tem a ponte, elas saem do percurso da ciclovia e entram na ponte. É, que eu acho que não sobra mais do que meio metro pra passar na beirada. Que não sobra mais do que meio metro pra... Não, chega a dar um arrepio, eu ouvi pessoas ali passando ali, chega a dar um arrepio. Dá um arrepio mesmo. Eu até não sei como já não aconteceu algum acidente ali. E elas fazem isso, essa manobra, por duas vezes. Na primeira ponte e depois na segunda ponte. Tanto que vem de lá pra cá, como vai daqui pra lá. Você entendeu qual é a gravidade da coisa? Tá tudo bonito. Ciclovia tá bonita, a rodovia tá bonita, mas o movimento é intenso e não tem ponte pra ciclovia. Tem que passar por cima da ponte da rodovia. Então é nessa questão que a gente tá questionando. Nessa questão que a Associação de Moradores do Bairro do Planada, né, que visitou a Câmara... Foi convidado os vereadores, prefeito de Saranjo, assim. Foi convidado, vai vir o prefeito, o vice, vai vir alguns vereadores. Não vou dizer que vai vir todos, que também tem algum que tem compromisso. Mas vai vir vários vereadores da Isara, que vão estar presentes. Até o vereador também que eu fiz campanha vai vir, ele me garantiu. Que é um vereador que tá aí atuando, que o cara precisa, que aí é onde tá o que nós estamos conversando. Elege pessoas que, pra fazer o bem sem o dinheiro, tu pode cobrar depois. Que eu sempre cobro lá do nosso vereador lá, ele sempre tá aí nos apoiando e ajudando. Aliás, né, Justinei, vereador do Esplanada é todos os vereadores de Saranjo, todos de Morro da Fumaça, todos trafegam ali, tem a obrigação, todos de Uruçanga, todos aqui, vereadores de todos os municípios da região que trafegam ali, que passam de carro ali, tem o compromisso de estar nesse manifesto amanhã, às nove da manhã. É obrigação estar ali. Morro da Fumaça também, hoje ainda conversei com o presidente da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, o Miguel Zacarão Daronte, ele está passando o recado pra que todos os vereadores estejam presentes. Nós estivemos lá, convidamos, fomos bem recepcionados, mas queremos que os vereadores estejam ali pra nos ajudar a fazer o manifesto. É, é pro povo ver como os vereadores estão apoiando, que nem pode falar lá na tribuna. Eles deram lá os dois minutos pra mim e o Beto ali, porque eles viram que a causa é importante, senão eles não davam, porque foge da regra deles, né Beto? É, na verdade a gente podia falar depois da sessão, mas nos deram a oportunidade de falar antes da sessão, né? Gente, então todos convidados pra participar dessa manifestação, começa amanhã às nove da manhã, vai das nove às? Aí nós vamos ver lá, né Beto? Conforme o andamento lá que correr, a gente para, vamos ver, né? A polícia também vai nos dar os apoios, a polícia vai apoiar nós, nós vamos ligar amanhã de manhã pra eles virem, né? Eles pediram pra nós ligar. Até a polícia acha um absurdo aquilo ali, não pode falar, porque eles também trabalham pro governo, né? Mas o dia que nós fomos conversar com eles lá, eles acharam um absurdo, Beto. Aquilo ali, sem ponte ali ainda, pelo tempo que faz. Eu acredito que até o governador, que até o próprio projetista que fez aquilo ali, deve estar achando aquilo ali um absurdo. Até quem licitou deve estar achando um absurdo, como é que não licitaram aquilo ali, né? Agora deve estar repensando, né? Deve estar repensando aquela questão ali. Justinei, fechou então todos convidados pra amanhã, né? É isso aí, todos convidados pra amanhã. E dar parabéns aí pros vereadores da Fumaça aí, que nos atenderam muito bem ali. E da Isara também, que vão vir ali e nos ajudar. E nós vamos estar lá da TV Aissu, vamos ver se fizemos ao vivo também lá da rodovia, conversando com as pessoas, fazendo um bate-papo e falando sobre essa obra e sobre essa manifestação. Certamente todos, todos que estão nos ouvindo, que conhecem aquela rodovia ali, sabem daquilo que nós estamos falando e vão estar no apoio. Então, esperando, mas eu sei que é frio, amanhã vai ser um dia frio, gente. Amanhã vai ser um dia bastante frio, mas é a causa que é justa. Vamos todos amanhã pra ciclovia na Olívio Sequinel, de Morro da Fumaça, com destino a BR-101 aqui na Esplanada, vai ser no meio, entre as duas pontes. Então, nós vamos estar por ali, com as faixas. Vamos mais só bater um papo mesmo, conversar, dar um alô pro pessoal, pedir, conversar no pé do ouvido, pedir pra que eles se manifestem também, que coloquem você aí no seu Facebook. Vai ali no Facebook TV Aissu Comunitária, tem um banner, compartilhe. Vai lá no Jornal DN também, tem um material, compartilhe também. Vai ali no Facebook do Jusinei, também compartilhe ali esse manifesto, tem um banner bem interessante ali, pedindo a construção das duas pontes já. Né, Jusinei? É assim, né, Beto? Não é só pra quem anda ali. Eu até hoje não andei a pé ali, mas o cara tem que fazer pro próximo. Às vezes é um amigo do cara, um filho, um irmão, pode ser atropelado naquela ponte. Então, mesmo que não ande na ciclovia, vamos lá amanhã dar a força lá, que nós estamos aguardando lá, todos lá. É, mas é muito interessante isso que tu colocasse aqui. Não é só pra quem anda de bicicleta, e nem só pra quem anda ali passeando de pé ali. É também muito importante pra quem tem o seu automóvel. Você já imaginou estar passando ali, e de repente alguém que vai fazer esse contorno, de repente, por um descuido, vai pra frente do seu carro? Aí você bate, você já imaginou o transtorno, além de machucar a pessoa, você vai se incomodar, você vai, de repente, vai perder a direção do carro. É tanto perigoso pra você, que anda de automóvel ali, de caminhão, tem o seu carro, tanto perigoso pra você, como pra quem está caminhando, andando de bicicleta. Pior que é, né, Beto? Porque se atropelam com a bicicleta ali, pode cair dentro da ponte o carro, ou sei lá, bater no outro, que vem no sentido contrário. vai afetar todo mundo, não é só pra quem anda de pé e de bicicleta, não. É todos. Gente, quero convidar você pra ficar aí, dá uma olhadinha aí nos nossos apoiadores, e nós voltamos já já com os nossos, pra gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje. Dá uma olhadinha nos nossos apoiadores aí. Vamos lá. E aí Amém. Amém. Cherie Pet Shop. Na Cherie Pet Shop, você encontra de tudo para tratar bem seus animais de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherie Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo e Sobrinho, 208 Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp, 8828-6418. Cherie Pet Shop. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensado de adão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo a Caixa Econômica Federal em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1339 ou 99625-4512. Com entrega domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. O melhor prensado de adão. Isso, voltamos, voltamos aqui na, aqui no nosso programa hoje, Beto Madeira, nessa sexta-feira, estamos encerrando o programa, o nosso convidado de hoje, o Jusinei, da Associação de Moradores do bairro Esplanada, falando sobre a manifestação de amanhã, a partir da nove da manhã, entre as duas pontes, na rodovia Olívio Secnel, com destino, saindo de Morro da Fumaça, com destino ao bairro Esplanada. Todos estão convidados a participar. Mas agora, como de praxe, toda sexta-feira, nós vamos sortear, então, mais uma caneca. Hoje não tem uma caneca pra mostrar, né? Hoje não tem, esqueceu de pegar. Boa tarde, qual é? Boa tarde, Beto Madeira. Eu mais conheci com o Beto Madeira, em vez de Gilberto. Beto Madeira. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que começou a Copa do Mundo, certo? Começou na quinta-feira. Começou ontem, né? Começou ontem. E as rodadas? Como é que tá o... Tem gente que não tá assistindo os jogos, então vamos falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Os três resultados. Começou ontem com Rússia e Arábia Saudita. Foi um passeio da Rússia por 5 a 0. A Rússia massacrou. Teve o dedo do técnico, já que dois jogadores saíram no banco, foram três gols somados a eles. Sendo o mesmo Rostov atacante, só saiu o primeiro toque na bola e já fez um gol. Daí hoje teve mais um jogo aí dentro, que foi Marrocos e Irã, onde o Irã venceu com um gol contra do jogador do Marrocos. Tinha entrado na partida, fez um gol contra. E agora à tarde teve o melhor jogo até o momento da Copa do Mundo. Foi Portugal e Espanha, que a partida acabou 3 a 3, com três gols de Cristiano Ronaldo de um lado. Dois do Diego Costa e um do Nátio Fernandes, que foi o mais bonito da partida. Mas o Uruguai não jogou? O Uruguai jogou hoje de manhã também, venceu o Egito. O Egito. Venceu por 1 a 0, venceu com o gol do Jiménez no último lance. Está dentro do padrão de Copa do Mundo, esses gols, esses... Os favoritos estão de fato se destacando? Teve um resultado até o momento que foi injusto, foi do Irã e Marrocos. O Marrocos jogou muito melhor que o Irã, só que o Irã conseguiu a vitória. Mas a Copa do Mundo, por enquanto, está perfeita. É um dos melhores inícios de Copa do Mundo que eu já vi. Olha, o Cauã tem um programa todas as segundas, quartas e sextas, três da tarde, aqui na TVXU, sempre ao vivo. E estamos meio deslocados devido aos jogos que estão acontecendo. Mas nós estamos ajeitando já aí, estamos conversando, para que na segunda-feira a gente venha para um horário mais diferenciado, para que a gente possa, todos possam acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Gente, eu sei que o Brasil está com um monte de problema, eu sei que nós... Mas nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que alegrar o nosso espírito, porque está vindo, depois da Copa do Mundo, está vindo aí um dos grandes desafios do Brasil, talvez um dos mais importantes que nós viemos até hoje, que é resolver esse problema do Brasil e ter que ser através do voto. Ter que ser através do voto. Ter eleição para presidente da República, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. Tudo isso aí, todas essas pessoas. São políticos que nós vamos ter que eleger e queira ou não, você goste ou não, vai ter que passar por isso, por isso ver bem que nós vamos votar. Por enquanto, vamos alegrar o espírito em a Copa do Mundo, vamos torcer pelo Brasil, vamos, está aqui o Cauã, um garotinho aqui com a camisa do Brasil, muita gente, eu sei que estão xingando, estão bravos, estão maldizendo aí a Copa do Mundo, mas não vamos entrar nessa, não vamos misturar as coisas. A nossa indignação com a política, isso não significa que nós vamos estar indignados com a Copa do Mundo, porque o esporte é uma coisa boa, o esporte é uma coisa saudável e nós precisamos nos alegrar com isso, então vamos torcer para o Brasil, torce aí para o seu time, quem você quiser, mas se envolva aí na Copa do Mundo, é na Rússia esse ano. Lá não é furio agora, porque a gente conhece a Rússia como um dos países mais frios do mundo, mas agora não está frio lá, está 24 graus. No momento está um clima mais ou menos, tem um lugar que está frio no lado, daí atravessa o país e já está um clima totalmente diferente. Sabendo o que eu estava pensando aqui, nós brasileiros formamos muito dos Estados Unidos, dos Estados Unidos do lado do povo, como o país cresceu, só que lá eles são patriotas acima de tudo, eles torcem para o seu país acima de tudo, e agora tem muitos brasileiros no Facebook, em qualquer lugar, que estão falando, ah, esse é o nosso Argentina, ah, não vou torcer por uma empresa, isso daqui não é uma bandeira, que é esse símbolo aqui, que tem muita gente chamando de empresa e falando que não vai ser paco. É, relaciono isso com os sindicatos, com movimentos, tudo bem, se respeita aqui todo mundo, todo mundo tem mesmo que defender, mas não vamos misturar essas coisas, não vamos fazer comparações absurdas. Quando um país, um povo, uma pessoa, ela começa, pode até ficar quieta, se ela não gosta de esporte, não tem nenhum problema, não querer participar da Copa do Mundo, não tem nenhum problema, não se envolver com ela, não tem nenhum problema, está certo, cada um faz o que quer. Mas fazer críticas miseráveis em relação à própria nação, é muito triste, porque geralmente essas pessoas que estão criticando agora a bandeira do Brasil, a Copa do Mundo, falando mal, ela fala mal de todo mundo. Pode ver, ela fala mal aí do presidente da associação, igual o Jusinei, ela fala mal aí do líder comunitário, ela fala mal do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, do presidente da república. Quando ela percebe, ela está falando mal dela mesma. Está falando mal do filho, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do vizinho. Ela está infeliz, ela está de rastro, está infeliz. E quanto mais ela continua com isso, se ela não procurar se apegar e não ser começando já agora, vamos aproveitar a Copa do Mundo, para ser patriota, como falou aqui o Cauã, ser um pouquinho patriota, os Estados Unidos têm a potência. Vai lá falar mal da bandeira dos Estados Unidos. Eu tenho parentes que estão... Fale mal, vai lá dentro e fale mal dos americanos. Pode estar na pior desgraçação. Fale mal. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui é uma desgraceira. Não precisa ir muito longe para ficar falando mal do Brasil. A maior potência mineral e vegetal do mundo, ou seja, ecológica do mundo aqui, nós temos a maior quantidade de água potável do mundo. Nós temos os melhores minérios, qualidade de minério e quantidade de minério do planeta. Nós descobrimos agora a maior bacia de petróleo do mundo. E nós continuamos falando mal do Brasil. Inclusive, esse reflexo das pessoas falarem mal do Brasil está na política lá em cima. Elegemos pessoas que não são patrióticas, que são entreguistas, que estão vendendo tudo lá para fora. E nós temos aqui falando mal não sei de quê. Era para a gente combater isso aí. Geralmente, essas pessoas também estão dizendo que tem que vender o Brasil mesmo. Essas pessoas estão dizendo. Essas pessoas que estão contra a Copa do Mundo, a maioria delas, tem que vender o Brasil. Tem que vender. Tem que vender. E aí, então, não seria melhor essas pessoas irem morar nos Estados Unidos ou em outros locais? Pelo menos lá. Se não respeita a nossa bandeira, ia ter que respeitar a bandeira dos americanos. Ah, não quer respeitar a nossa? Vai para lá lavar prato. Vai para lá ganhar dinheiro. Vai lavar prato. Vai para lá bater continência para a bandeira americana. E bate, né? E bate bem direitinho lá. Não levanta a crista. Caríssimo. Vamos ao sorteio? Vamos começar o sorteio. Estou aqui no sorteio, né? Hoje o sorteio. Ô, Cauã. Como é que está o vasco daquele cidadão ali? O vasco desse cidadão aqui? É desse cidadão aí. É palmeirense. Não, palmeirense, né? Ô, palmeirense, palmeirense. Como é que está o palmeirense? Nossa, o Flamengo ainda, né? Não, um a um que é ele. Quem sabe futebol, só fala do Felipe Melo, mas Felipe Melo, né? Foi isso, claro. Nós só o solado, o vermelho, o lesão, é isso daí que lembra. Então, aí, o jogo do Palmeiras e o Flamengo tem uma baita, uma confusão, tem sete expulsos. Felipe Melo estava em campo. Tinha que ser o Palmeiras, né? É, tinha que ser o Palmeiras. Palmeiras, não foi dois jogadores que fizeram essa confusão, foi com ele lá. O volante do Flamengo e o do atacante do Palmeiras. Só que na hora que eu vi que teve sete expulsos e o Felipe Melo estava em campo, foi o primeiro que eu pensei. Ah, o Felipe Melo foi expulso. Depois, vendo o lance de novo, apareceu que o narrador estava falando que o Felipe Melo estava separando a briga. Vamos ver se não é um milagre isso aí. É um milagre, é verdade. Está acontecendo de tudo ultimamente, né? Nossa, até o Felipe Melo separar a briga, eu não duvido de mais nada. Show de bola. Então vamos ao sorteio, vamos lá, vamos convidar o Jusinei. Jusinei, consegue pegar ali aquele pote ali? Isso. Vamos deixar o Jusinei pegar ali o... Só lembrando que a Mari Medeiros tem que mandar a localização dela para nós. Ô Mari, Mari, você tem uma caneca a ver aqui que nós sorteamos, uma belíssima caneca do programa Bola Rolando, que tem ali no meu TVI Sul, os patrocinadores, claro. E a marca é do programa Bola Rolando, que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta aqui na TVI Sul, sempre às quinze horas. Agora, na Copa do Mundo, está meio confuso ainda, porque não conseguimos acertar o dia. Mas o Cauã está sempre na sexta-feira aqui fazendo sorteio. É na quarta-feira que o programa é bem no horário do jogo da seleção brasileira. E nós vamos mudar, né? Não, tem que mudar. Não tem jeito. Vamos ter que mudar, não tem como nós ficarmos aqui nesse horário, né? Então, Mari, por favor, manda aí pelo Facebook e manda aí o seu endereço, Mari Medeiros, né? Para que a gente possa entregar a caneca para você, tá bom? E você, de qualquer lugar do Brasil, é só escrever aqui embaixo, sempre no programa. Pode escrever agora aí no programa, Beto Madeira. Pode escrever e dizer o seguinte, eu quero participar do sorteio da caneca que a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Chique, né? Então, tá. Vamos lá? Já está aqui, ó. Já está aí a ganhadora de hoje? É, ganhadora, já acertou. Ganhadora? É. Mulheres ganhando. É, Adelina Marinheiro. Adelina Marinheiro. Parabéns, Adelina. Parabéns. Muito obrigado. Diz aí onde é que você mora que a gente vai mandar. Se for fora de Morro da Fumaça, nós vamos mandar pelo correio para você. Então, você tem que mandar todas as informações. E se for aqui de Morro da Fumaça, é só mandar um WhatsApp aí para... Ou manda aí no Facebook mesmo, aí onde você está assistindo. Você pode mandar aí uma mensagem dizendo onde você mora e que o Cauã vai lá entregar a caneca. Né, Cauã? Sim, claro. Certeza. Show de bola. Mais alguma coisa para hoje? Quem que joga amanhã? Amanhã? Agora não estou lembrando, mas domingo tem a seleção brasileira. Domingo tem a seleção brasileira, né? Amanhã tem a Argentina. Isso é a Argentina. Argentina. Tem a Argentina, tem a Croácia e a Nigéria também. Irmanos argentinos. Vamos secar, vamos secar. Amanhã é a Islândia. Não, nós vamos torcer... Não, não avacalha com o povo argentino. Não, temos que torcer contra a Argentina. Contra a Argentina. Eles estão torcendo contra nós. Tu és igual o Galvão Bueno, rapaz? Ah, não dá, que é Brasil. Tu és igual o Galvão Bueno, rapaz? Talvez pode torcer. Argentinos são nossos irmãos. A gente não rola. A maioria... Ah, eu já sei por quê. Porque a maioria dos argentinos são palmeirense também, sabia? Pode ser, acho que é por isso que ele estava revoltado. Os corintianos estão torcendo a favor. Show de bola. Vamos, então? Ah, nem vou falar do meu corinthian. Show de bola. Lilian Barro. Oi, Lilian. Bom dia. Boa tarde. Bom dia, nada. Boa tarde. Quase boa noite. Muito obrigado. Amanhã a Lilian vai estar conosco lá no manifesto. Gilmar Silva. Gilmar Silva. Está onde, Gilmar mesmo? Está em Salvador, né? Gilmar está em Salvador. Então, um grande abraço, Gilmar. Acho que vou pegar minha biscoita. Foi lá, né? Opa, rapidinho, né? Valeu, imagina. Alexandre Alfredo. Alexandre Alfredo. Boa tarde. Muito obrigado pela sintonia. Lidorvina. Lidorvina, que bom ter ela conosco mais uma vez. Você não acredita mais no Brasil? Ela disse que não acredita. Eu acredito, eu acredito. Ô, Lidorvina, vamos acreditar. Vamos acreditar. Porque, olha, teve um cara lá no passado que ele olhava para as pessoas, e as pessoas muitas vezes sem fé, como eu muitas vezes sou, ela dizia o seguinte, olha, esse cara dizia o seguinte para as pessoas, seja feito conforme a tua fé. Quando a gente acredita, é possível. Então, vamos acreditar. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, eu já falei, eu vou rapar o cabelo do Brasil para o campeão da Copa. Vou fazer um programa careca. Grande abraço, Lidorvina. Seja sempre muito feliz, porque você é uma pessoa de bem. Pode acreditar no Neymar. Como é que é? Dudu Formansky, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sintonia. Erivelto Alves. Grande abraço, muito obrigado. Fechou aí? Já, fechou. Vamos embora, então, Cauã? Estamos lá, vamos preparar para domingo. Já tem seleção. Já tem seleção, né? Domingo às três, né? Às três da tarde, pode tirar tudo. O louço esquece, churrasco pode fazer um pouco mais cedo do que a seleção, né? Placar? Brasil e Suíça. Suíça é a sexta seleção do ranking mundial da FIFA. Com vinte partidas, tem quinze vitórias. Por aí, quatro empates, somente uma derrota. Acho que quatro a zero, Brasil. Quatro a zero, Brasil. Ralean, como é que vai ser? Brasil e Suíça? Fala qualquer número aí, Ralean. Três a um. Três a um, Brasil? Três gols do Neymar. Luizão tem que ir. Luizão, quando é que vai ser o jogo lá amanhã, Luizão? Ralean e Suíça. Não, Ralean e Suíça. Sai daqui, seu azarelo. Não, não, tira esse pé frio daqui. Ah, Luizão deu um. Jogou água fria em nós aqui. Conjurei. Também tocou três a um. Três a um? Três gols do Neymar também. Eu vou ficar também, Calão. Eu vou ficar no... Sérgio, quantos? Quatro a zero. Quatro a zero. Então eu vou diferenciar um pouquinho, vou ajudar o Calão aqui, tá bom? Quatro a zero. Amanhã. Quatro a zero nós. Beleza. Dois, três a um, dois, quatro a zero e um a zero. Vai para o prêmio, vamos tirar, vamos tirar. Ô, Luizão. Jusinei, muito obrigado por ter vindo amanhã, então. Todo mais um convite, pode reforçar o convite, Jusinei. É, o prazer é todo nosso, Beto. Então, o jogo domingo, mas não esquecer da manifestação amanhã às nove horas da manhã. E é um prazer, Beto, estar aqui na TV sua e com vocês de novo mais uma vez. Muito bem, seja sempre bem-vindo. Qualquer novidade, eu te dou uma vão trazer hoje o Jusinei para falar sobre as conquistas que foram realizadas ali no bairro Esplanada com essa nova direção da Associação de Moradores, que estão trabalhando, que tem o Jusinei como presidente, o Luizão como vice-presidente, que é um batalhador também, um guerreiro lá naquela comunidade. Parabéns a vocês, a gente vai vir para falar sobre isso. Tem mais gente na equipe, né, pessoal? Porque quando chegar na frente do microfone, é igual chegar na frente do padre. Tem gente que se assusta e não vem, né? Não vem o nome, né? Não, mas é a próxima vez, nós vamos trazer uma listinha, né? Vamos trazer o que é isso, né? Vamos falar, vamos falar tudo. A Lilian Barro, por exemplo, está lá, faz parte também, né? Então, está aí cumprimentando aí o Jusinei, o Luiz e a Lilian. Então, a gente cumprimenta todo o pessoal lá. Marcia Richo, um grande abraço, muito obrigado. Vamos embora, então, gente, fechando aqui. Domingo tem Brasil, amanhã tem manifestação às nove da manhã, na rodovia Olívio Secnel, todos estão convidados. É bem entre as duas pontes ali, todo mundo conhece. A rodovia Olívio Secnel, que fica entre Morro da Fumaça e o bairro Esplanada. Estamos juntos, estamos todo mundo lá para fazer com que sensibilizar os políticos e os representantes aí do nosso governo para a construção das duas pontes da ciclovia. Gente, um grande abraço, bom final de semana. Você vai ficar... Nós vamos sair aqui do Facebook e vamos sair também aqui do YouTube, mas nós vamos ficar aqui no tvarsul.com.br. www.tvarsul.com.br, porque nós estamos transmitidos pelos três canais ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, nós vamos ficar agora até segunda-feira, com muitos filmes, com a reapresentação das entrevistas com os nossos colaboradores, rodando na nossa telinha o tempo todo, tá certo? Tem vários filmes, tem o cineminha aí da TV Assu, cheio de bola, tá certo? Só não pode esquecer de ligar o secador amanhã. Todo mundo liga o secador, bota na frente da TV, bota a camisa da Islândia. Vamos torcer para a Islândia, pô. A Argentina não pode ganhar. Não pode, não pode. O Luiz vai te pegar lá fora, hein? O Luiz vai te pegar lá fora. A Argentina já fez a final aqui no Brasil, cara. É, conta mais para a Islândia. Meu Deus do céu. Tô contigo, Rafa. Olha, nós vamos encerrar de uma vez, porque isso aqui não vai acabar bem, então. Grande abraço, bom final de semana, bom manifesto amanhã junto conosco e bom jogo do Brasil aí também, 4x0 junto com a UAM, 3x1. É claro, não fala nem... Não, o Luiz nós vamos deixar de lado. O Luiz é... Não, se acontecer isso... Não, 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 não vai. Não vai, não vai, não vai. Força positiva aqui, ó. Grande abraço, bom final de semana, até mais.